Um servidor público estadual, Tocantins, foi punido com pena de advertência, por, escrito, em razão de um ato de insubordinação praticado em serviço, artigo 134, inciso, inciso I, da lei no 1818, de 23 de agosto de 2007. Dois anos após a aplicação da sanção, ele incorreu em nova falta, desta vez por haver-se apresentado em serviço em estado de embriaguez alcoólica. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, esse servidor deverá ser punido com advertência, uma vez que o registro da falta anterior foi cancelado após o tempo transcorrido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 155. A suspensão é aplicada por um período não superior a 90 dias, em caso, de reincidência das faltas punidas com advertência e ainda, em caso de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, ou na conversão desta. Artigo 156. As penalidades de advertência e de suspensão têm seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.